Dão-dão-dão, 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 Dão-dão-dão Ai! Pus, dão-dão, Dão-dão, Dão-dão-dão Eu só conheço, é um TSM de novo Ai cê gosta até Vem pra sacanagem, isso aqui tá muito bom Vai? Vem pra sacanagem, isso aqui tá muito bom Ai que cheirinho de piranha, aqui no Megatron Aô piranha, aô piranha, se ajoelha e mama aqui no fit pra gulaça Aô piranha, se ajoelha e mama aqui no fit pra gulaça Eita que menina gostosa, eita que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar peru Eita que menina gostosa, eita que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar peru Don-Don-Don-Don Don-Don-Don-Don-Don-Don-Don-Don-Don Eita que menina gostosa Diz em compressed material hair running Ai que serinho de piranha, aqui no Megatron Aô piranha, aô piranha Se ajoelho mama aqui no fit pago lança Aô piranha, aô piranha Se ajoelho mama aqui no fit pago lança Eita que menina gostosa, eita que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não dar o capirão Eita que menina gostosa, eita que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não dar o capirão Pra mim você é o mais pica danado Eita que menina gostosa Pra mim você é um minuto